Tô indo pra minha primeira palestra de coaching, aqui na Vodessa mesmo, e eu vou gravar algumas coisas pra gente depois falar um pouquinho a respeito, eu falar um pouquinho o que eu achei, tá joia? Bom, eu já cheguei aqui, gravei a palestra do Palozzi, só que eu estacionei bem longe, então vou andar um pouquinho, trouxe o tripé, mas não vou nem levar. Chegando aqui me dei conta que eu esqueci, véi, que eu esqueci o meu inscrição e eu vou entrar com ela que trabalha aqui na apriquitura, vamos ver se a gente consegue entrar. Bom pessoal, eu já cheguei aqui no fundo social, o Palozzi também já chegou, tá arrumando ali a palestra dele, tem pouquíssimas pessoas, eu consegui entrar, a primeira dama já veio, como vai ser todos que sabem, eu tenho presente, tem pouquíssima gente, mas acho que vai ser legal, é isso. Bom, terminou agora a palestra do coaching Palozzi, e eu vou, chegando em casa, vou gravar alguma coisa pra vocês, pra falar sobre. Bom, como vocês viram no começo do vídeo, eu comecei a gravar a palestra, a minha ainda palestra do coaching Palozzi aqui em Nova Odessa, uma palestra gratuita que ele ofereceu aqui na cidade. O vídeo eu tinha esquecido a minha inscrição, eu fui tão assim, afobada, pra poder assistir, acompanhar a palestra, e eu acabei esquecendo, peguei tripé, a câmera pra levar, carreguei a bateria da câmera, peguei cartão, tudo. E aí, eu acabei entrando, e te contando, 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 e aí, eu acabei sequestrado, até a minha amigaita, porque o que eu te contando, e te contando, a minha rapida que ele ...perfeitura. Então assim, eu gostei bastante, tinha mais ou menos umas... E aí... E aí... E aí... Então, você tinha que fazer numerar de 1 a 10. Conforme ele ia dando explicação de cada item. E você ia numerando. E no final, você tinha que ligar os pontos e ver se o seu círculo rodava. Meu círculo não roda. ...que todo mundo tem a capacidade de acreditar em si. E poder mudar a situação que vive. O caso dele, ele era uma pessoa obesa. Viveu a vida inteira fazendo dietas. E a partir do momento que ele aplicou a metodologia que ele ministra hoje nas palestras. Com as pessoas dando assessoria de coaching. Ele emagreceu 12 quilos. Então, ele falou que o coaching não é só aplicado na vida profissional, pessoal. Mas também na saúde, na parte intelectual, no financeiro. Então, tudo ele gira em torno... Se você tem acesso a alguma aí perto da sua casa. Ou se você tem condições de pagar uma palestra um pouquinho melhor. Aqui no caso, o Poose vai ter uma aqui. Eu não me lembro a data agora. Mas vai ter uma em Vinhedo, Valinhos. Eu vou ver certinho. não há uma pergunta. A boa pesquisa também, né? Do mapa, né, de autoavaliação, tinha que escolher um, colocar a data, em quantos dias você ia praticar para melhorar esse seu ponto que estava fraco. E foi muito interessante que eu marquei uma opção e ontem mesmo eu tive um compromisso à noite e já fui, já mostrou que já deu certo. Essa primeira atividade que ele deu aqui, eu não sei se foi muita coincidência ou aquela frase que a gente fala que o universo conspira sempre a favor, eu acho que o universo conspirou a favor, eu acho que a palestra dele teve muito a ver, então ontem à noite mesmo eu tive resultado do que eu tinha anotado à tarde, no final da palestra do Paulosa. Então, eu vou começar a prestar mais atenção, já prestaram, mas eu vou começar a prestar mais atenção, fazer as anotações conforme ele pediu, fazer o mapa de 15 em 15 dias para ver se eu melhorei alguma coisa desses pontos e anotando para sentir, para ver mesmo, testar se a metodologia dele dá certo e rola. A primeira que eu anotei aqui já deu certo, já aconteceu, aconteceu ontem. Tchau. 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 E minha participação na palestra do Paulose da minha opinião sobre eu é uma Fá, o que você faz, você não é um só da aula de criação de kits, da aula de scrapbooking digital. Você é coach, minha amiga, ela me falou. Eu peguei e falei assim, nossa, sou coach? E eu nem me dei conta que muito das coisas que eu pratico com as minhas alunas é uma... Então é isso. Obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Beijo!